Polícia militar prendeu ontem um homem de 27 anos, suspeito de ter baleado 5 pessoas no último domingo no bairro Atlântico, zona norte de Aracatuba. A gente falou bastante sobre esse caso hoje. Vitor Moretti está acompanhando tudo desde o comecinho e agora ao vivo tem as informações pra gente. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. A justiça acabou de decretar a prisão preventiva desse suspeito de 27 anos. Ele foi detido ontem à noite por policiais militares da Força Tática, depois que as equipes receberam uma denúncia anônima de que esse rapaz poderia estar envolvido no atentado de domingo contra essa família aqui de Aracatuba. Ele foi preso no bairro Atlântico 2, mesmo local que aconteceu a tentativa de assassinato contra essa família. O rapaz negou o envolvimento com todo esse crime, só que a polícia civil pediu um exame residográfico, ou seja, pra verificar se existe algum vestígio, algum resquício de pólvora no corpo dele, pra realmente se certificar se ele atirou ou não. Então, por isso, ele foi preso por porte, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, porque na casa dele os policiais encontraram porções de maconha e também uma balança de precisão. Esse crime chocou toda a cidade de Aracatuba desde o fim de semana, uma família inteira foi baleada, os criminosos invadiram a residência, atiraram contra uma dona de casa de 33 anos, contra os dois filhos, um de 5 anos, aliás, e um de 13, contra uma vizinha que não tinha nada a ver com a história, só estava ali em frente da casa na hora de toda essa ação, e contra um eletricista de 23 anos. E a Santa Casa atualizou agora há pouco o último boletim médico dessas vítimas, essa vizinha deve receber alta ainda hoje, os dois menores, assim como o eletricista, eles continuam internados sem previsão de alta e o estado de saúde é considerado estável. Agora, o estado de saúde da dona de casa, que levou um tiro no peito, é o mais grave, ela está respirando com a ajuda de aparelhos e continua internada na UTI da Santa Casa. A Polícia Civil continua investigando esse caso justamente para saber se existem ligações entre esses crimes aqui na cidade e apurar a participação de mais autores. Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta para atualizar o pessoal que tem em casa sobre esse assunto.